Olá criadores terrestres, ou seja lá de onde você for, aqui quem fala é o Sinister, e no vídeo de hoje, será o primeiro vídeo de uma nova série que eu estou criando, eu ainda não sei o nome da série, mas nela conterá fatos bizarros, coisas reais e bizarras que acontecem no nosso mundo. Desde já eu quero que você avalie esse vídeo como melhor ou pior do que os últimos, pois eu troquei de editor e estou com medo de que ele não tenha a mesma qualidade do que os outros, avalie também com gostei, bom, chega de enrolação, e vamos ao nosso vídeo de A Canção dos Suicidas. Glow Me Sunday, ou Domingo Sombrio, é uma canção escrita pelo compositor e pianista Rayson Sayres, em 1935. Dizem em mais línguas, que essa canção possui algum tipo de mensagem oculta ou subliminar, que leva as pessoas que a escutam a cometer suicídio. Tudo começou depois de suicídio de Sayres, o compositor, e foi se espalhando, e por onde a canção passasse, certamente haveria suicídio. Ao chegar nos Estados Unidos em 1936, a Hunger Suicide Song, como era chamada, foi alvo de exploração publicitária e tornou-se assim um sucesso. A melodia é extremamente depressiva e desesperante. A letra nos passa uma leve sensação de angústia. Na época de sua auge, o jornal New York Times publicou a seguinte nota. 13 de janeiro Rayson Sayres, compositor da música mais triste do mundo, foi acusado de uma onda de suicídios, e o mesmo terminou também sua vida com um suicídio. Autoridades divulgam hoje que o Sr. Sayres saltou de uma janela de seu pequeno apartamento no domingo. Ele cometeu suicídio dias depois de seu aniversário de 69 anos. Paul R. introduziu uma versão em inglês da música. Porém, algumas rádios e boates proibiam o seu desempenho. Bom, criaturas terrestres, esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa nova série de fatos bizarros. Espero realmente que tenham gostado. Sim, sim, ter o soul na música. Eu vou estar disponibilizando um link de um canal que postou a música na versão original com uma legenda em português. E eu espero realmente que vocês escutem-a. Antes de escutar, e provavelmente com eu meter um suicídio, eu peço que vocês deixem o seu like e compartilhem o vídeo. Deixe também a sua opinião de como ficou esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem perguntas para o próximo vídeo que será um vlog conversando com vocês. Então, se gostou do vídeo, já deixe o seu like, compartilhe para que o canal cresça, se inscrevam no canal se não for inscrito. Até a próxima e tenha bons sonhos.